Olá, queridos amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal A Natureza em Você. Se você já é inscrito, por favor, deixa aqui o seu joinha e fique comigo até o final desse vídeo. E se você está passando por aqui, só por acaso, e acabou caindo aqui de paraquedas, por favor, fique por aqui mesmo. E se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, vamos à menina do dia. É esta linda catileia. É uma orquídea. Olha que planta magnífica. Ela desabruxou aqui de ontem para hoje. Olha, que planta linda. Ela tem um labelo muito bonito. Ela é toda charlatinha. Porém, nem tudo é só beleza. Esta planta foi atacada por um indivíduo chamado Trix. Bem, eu morei com ele aqui por muitos anos, mas nem sabia da existência dele, da natureza. Só depois que eu tive a orquídea que eu fui perceber que esse indivíduo existe. E é um indivíduo que faz bastante estrago. Está vendo essas manchinhas brancas? O trabalho dele. Ele é muito pequenininho. Está escondido por aqui. Eu tenho aqui alguns corpos que eu andei espremendo, sabe? Apesar de andar na natureza, e saber que ele também faz parte dela. Mas quem manda ele gostar do mesmo que eu goste, né? Se apaixonou pela orquídea, mas não sabe respeitar a beleza. Porque ele vem e destrói. Brincadeira essa parte? É só uma brincadeira. A gente vai vendo aqui que a natureza, ela é bastante acrética. Porque nem tudo é só flores. Olha essa plantinha cacheadinha que está aqui atrás. Está vendo? Na verdade, eu queria mostrar mesmo era ela. Essa aqui é uma Columelia cruzia. Olha os cachos dessa menina. Tem como não notar esses cachos quando se passa? Quando eu compre o olho em cima dessa planta, eu falei, o quê? Uma planta cacheada? Nunca tinha visto uma coisa dessa? E aí, nós temos um relacionamento sério, sabe? Porque ela mora comigo já há um tempinho. Está aqui se adaptando. Porque ela saiu de uma estufa, né? E todo mundo sabe que na estufa é toda mimadinha. Comidinha na hora. Nenhum inseto chega perto. Tudo fechadinho. Tudo muito bem protegido. E aí, ela veio morar, né? Comigo. Aqui, ela ganha também. Ela é bem mimada, bem tratada. Mas nem de longe é igual um produtor, né? Mas, enfim. Essa planta, ela ainda dá... Além desses cachos, pra não ser pra quê, né? É muito abuso. Porque ela é linda, maravilhosa. Nessas pontinhas, ela costuma... Está vendo essas pontinhas aqui, ó? Ela costuma dar também uns botões de flores vermelhos. Lindos, 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 lindos. E é chamado, né? Tem uma outra planta também, uma outra coloméia que é chamada de flobaton. Tem a mesma flor dessa planta. Que são da mesma família, né? Só que essa daqui é cachadinha. Então, amigos, estas plantas era que eu queria mostrar hoje, né? Estou apaixonada por ela, né? A gente vê aqui a generosidade da natureza, porque é muito cacho. Muito, 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 muito bonita mesmo. Olha, olha o balanço desses cachos. E dessa lindona aqui, né? Que apesar de todo o sofrimento, de todo o ataque do trípse, deu-se o melhor. E fica, né? A lição que Deus deixou pra gente através das plantas, né? Mesmo com toda a diversidade, ela não perdeu o foco. O foco de uma planta quando dá flor é multiplicar, é ser polinizada pra que os insetos façam essa polinização, pra que ela possa espalhar seus descendentes. Então, ficou também a lição. Quando a gente tem um plano, quando a gente tem um objetivo, não perdeu o foco. Só por causa de alguns, por assim dizer, alguns inconvenientes que aparecem, alguns probleminhas que tentam roubar nossa beleza, cansar nossa beleza. Porque as plantas, ó, elas não deixam mesmo. Porque, olha aqui. E aqui, eu me despeço. Espero que esse vídeo seja de alguma relevância pra você. E, se gostou, deixe o seu joinha. E nos veremos no próximo. Tchau!